1, 2, 3 Agora a gente tá indo lá buscar a nossa filha na escola Na nossa van Não, vai ser depois essa parte É Meu baby dirigindo na mão contrária Agora a gente tá chegando na escolinha dela A gente tá chegando na sua boca no meu filho Olá, Tânia Diga oi, Miguel Oi, Miguel Como você está, baby? Bem... Bem... Meu pai? Sim Tânia, como você está? Eu não quero te amo Save-me Oh, você está cansado? Ok Cansado, cansado Aqui é o lugarzinho onde a gente vive Ali é o postizinho onde as crianças brincam Aqui é a nossa casa Diga, Tânia Onde você está? Onde você está, Tânia? E o que você está, Tânia? E o que você está, Tânia? Oh, meu Deus Oh, meu Deus Go, go to lunch Bom, aqui é a casa onde a gente mora Aqui é o escritório bagunçadinho deles O que você está aqui É a sala de estar A sala de jantar Aqui é a sala de estar Aqui é a sala de estar Sala de estar Essa é uma sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Aqui é o que você tá conseguindo Aqui os brinquedos das crianças, livros, um monte de... E aqui a cozinha. Aqui está minha bebe, Tanya. Ela é uma bonita, uma bonita. Oh, meu Deus. Quem é minha bebe, Lanya? Quem é? Olha eu. Quem é minha bebe? Oi! Aqui é o deck deles. Onde eles fazem churrasco de hambúrguer. Aqui em cima da mesa é um aquecedor que no inverno. Caminha lasca. Escorregador. Agora a gente vai conhecer o Upstairs, que é o andar de cima. Esse quarto verde é do Brian. Aqui é o dele. Ele é apaixonado pelo Michael Jackson. Aqui é o nosso banheiro. O banheiro das crianças. E aqui é o quartinho da Dani. O bichinho dela. Aqui ele. Agora vamos lá para o nosso quarto. Aqui é o quarto da Anjara. Aqui é o quarto dos pais deles. Que é o menor que o nosso quarto. Mas é uma suíte. Aqui é o quarto de nós. Aqui é o segundo. Aqui é o quarto da Anjara. Aqui é o quarto da Anjara. Bem simples. Agora é bem legal. O que é isso? 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 O que é isso?